O protesto está indo muito bem, inclusive encontrei dezenas de espectadores aqui, telespectadores do Jornal da Cultura e que elogiaram muito sempre todo esse trabalho plural, democrático, que é feito aqui no Jornal da Cultura. Bem, é necessário ver que só tinha só 275 mil pessoas da Avenida Paulista, segundo a Polícia Militar, só. A terça-feira passada, o PT tentou fazer uma reunião em São Paulo, reuniu 300 pessoas! E os caras têm a cara de pau de dizer que 275 mil é um fracasso. Então ali ficou claro, outra vez o bom humor, outra vez a alegria, o verde e amarelo, ao mesmo tempo a raiva, a indignação, o asco com a corrupção. Quer dizer, aquilo foi bonito, todo mundo é protagonista, ninguém vai para aplaudir, não, as pessoas partiram, foi um espetáculo de civismo, de cidadania, mais um grande exemplo para o Brasil. Eu estive lá, assim como estive no dia 15. E quando você vê, William, a pesquisa da Atafolha, 63% dizem sim sobre o impeachment da presidência. 62, cerca de dois terços da população. Por quê? É o governo com o maior número de acusações de corrupção na história da República. Precisa ter coragem e falar, não ser banana, de ficar falando do cara que bate carteira. Não, é esse governo. Tem de pôr o dedo na cara. O antecessor, aquele que está em São Bernardo do Campo, que criou a quadrilha do Petrolão e essa senhora que continua. Então, tem de dizer, não tem ter vergonha. Aqui não tem censura. Aqui tem as pessoas que são responsáveis, como eu, pelo que eu digo. E pegando a mesma pesquisa e concluindo, William Datafolha, 13% dos brasileiros, 13, consideram ótimo e bom seu governo. Ela só está na frente de Fernando Collor, no auge do impeachment. Isso no final de agosto de 1992, início de setembro. Isso se espalhou em 25 unidades da federação, centenas de cidades, sem nenhuma organização partidária, sem sindicatos. Isso é muito importante. Foi a auto-organização da sociedade civil. Isso é importantíssimo. Num país que sempre agiu impulsionado por partidos. E outra coisa, o Congresso de 92 usou as ruas. Agora é o contrário. É as ruas que pressionam o democratismo do Congresso. E o meu receio é que a oposição parlamentar traia as ruas. O seu principal líder, eu estou de olho nele, de olho nele. Porque em 2005 traíram e deu no que deu. Só que agora é uma situação econômica gravíssima. Então, eu estou de olho. Eles vão mandar de gigolô das ruas. Não fizeram nada. Sequer tiveram a coragem de aparecer na Avenida Paulista. Então, eu estou de olho nos fracos e descovardes dos dois lados. Que nós vamos acabar com o projeto criminoso de poder. Vamos sim. Eles não passarão. Nós vamos vencer e construir um grande país. Eles são traidores da pátria. E nós amamos o nosso país.